Beleza pai, a gente escorrega, pô. E aí, pai? E aí, parceiro, beleza? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Aí, primeiro, eu vou tomar um pouquinho. E aí, eu vou dar um pouquinho. Tem marquinha. Adiante. Adiante. Tchau, tchau. Eu vejo tu que balança, balança o bamoeiro Sacode tuas tranças e mexe teu golpideiro Vento que balança, balança o bamoeiro Sacode tuas tranças e mexe teu balão Abra os braços, balança mas não cai Não, não, balança mas não cai Não, não, balança mas não cai Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra que eles que sobem na vida e mantêm os pés no chão O vento sacode, balança, mas não te derruba, não O vento que balança, balança e o mamueiro Sacode duas danças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, balança e o mamueiro Sacode duas danças e mexe teu corpo inteiro Balança, mas não cai, não, não 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 Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça arrepem, suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça arrepem, suba na vida mais um degrau Júnior do pão